O Rio Jordão eu atravessarei Para as terras onde o Senhor Jesus está me esperando É um Deus após... Angélica ao cantar Aleluia mais o Rio Jordão O Rio Jordão eu atravessarei Para as terras onde os anjos estão a me esperar Eu já posso ouvir o coro Angélica ao cantar Aleluia mais o Rio Jordão Vou atravessar O Rio Jordão eu atravessarei Para as terras onde os santos estão a me esperar Eu já posso ouvir o coro Angélica ao cantar Aleluia mais o Rio Jordão Vou atravessar Vou atravessar O Rio Jordão eu atravessarei Para as terras onde os santos estão a me esperar Esse rio é tão profundo Tão profundo quanto o mundo Se no barco está Jesus Eu vou, vou atravessar Torre e som Torre e som Torre outro Concerto asa E aqui Esses Legenda Adriana Zanotto 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 Lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro Lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro O amor também só tem valor, valor que nenhum ouro tem Eu sem amor não sou ninguém Por isso é que viver na dor é não amar e sem amor Eu nem sei como é que se vive Nem sei como é que eu vivo Não corro perigo Nesta tarde eu vou de norte, tiro minha roupa e fico nu Baby, bem sei como é que eu vivo Nesta tarde eu vou de norte a sul Pego minha guitarra, pego minha guitarra e toco Lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro Ouro da mata, carvão, tesouro E ouro Que eu sei Amor também cê tem valor Valor que nenhum ouro tem Eu sem amor não sou ninguém Por isso é que viver na dor é não amar e sem amor Eu nem sei como é que se vive Nem sei como é que eu vivo Eu corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Tiro minha roupa e fico nu Sei como é que eu vivo Eu corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Pego minha guitarra e toco Lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro Lata, lata, lata de prata, latão e ouro E ouro, ouro da mata, carvão, tesouro Eu sei O amor também cê tem valor Valor que nenhum ouro tem Eu sem amor não sou ninguém Por isso é que viver na dor é não amar e sem amor Eu nem sei como é que se vive Nem sei como é que eu vivo Eu corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Tiro minha roupa e fico nu Menina Nem sei como é que eu vivo Eu corro perigo Nesta tarde eu vou de norte a sul Pego minha guitarra e toco Lata de prata, latão e ouro Torre e som Lata de prata, latão e ouro Ouro da mata, carvão, tesouro Ouro da mata, carvão, tesouro Ouro da mata, carvão, tesouro Tiro minha roupa e som 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto